e aí pessoal tudo bem ó quero fazer esse vídeo demonstração aqui mostrar pra vocês como que eu uso forte flores na embalagem está falando que você deve usar um copinho de café em um metro quadrado ou seja não usar quase nada já pensou um copinho de café em um metro quadrado nessa vai ter que jogar nessa proporção então dá pra entender como você vai utilizar eu estou usando aqui uma colher uma medida de entre sopa e chá mas eu quero usar a de chá tá você vai pegar aqui tá bom você nem encher né esse pé aqui é aquele de 200 e 40 dias fora da terra tá por causa dessa e se machucado aqui e se não me falha a memória aquele machucado ali ó eu consigo mostrar que esse aqui nessa queimadura ela ficou 240 dias fora da terra para recuperar ela só a planta que deve ter uma base de 11 duas polegadas mais ou menos duas a três polegadas tá então como que você vai utilizar você vai só pulverizar por cima só farinhar um pouquinho e pronto a cada 15 dias deu para ver legal a lembra aquela uns que a gente ficou 62 dias fora da terra a ela aqui ó né a outra eu já vendi né isso aí coloquei muito mas já é muito então só um pouquinho falar uma colherinha de chá dá para usar dois vasos esse vaso aqui em 2,8 litros esse tem 1.2 litros de capacidade esse aqui foi a desmama que a gente fez esse aqui caiu no chão gente que ficou um mês em desmama do dia 16 do 3 ao dia 17 do 4 porém o vento arrancou ele eu precisei cortar as raízes dele de novo né então nem vou jogar nada que ele tá sem raiz esse aqui já tem raiz ele ficou até 6 do 6 se não me falha a memória um mês mais ou menos eu não lembro mais tá nos vídeo aí só que esse já tem um pouquinho de raiz ou seja falar eu usei uma colher vizinha de chá não gastei tudo e joguei em três vasos tá bom repetir isso a cada 15 dias tá se você quiser colocar na água pode mas o problema é a questão de você colocar lá na água é que você coloca uma colher de chá em cinco litros de água do regador é ele vai assentar no fundo e você não vai utilizar ele de forma bem legal é melhor você utilizar dessa forma aí tá bom deus abençoe